Olá, amados e amadas, aqui é a Pathy da Cigana do Baralho, tá? E eu tô aqui pras previsões, o dia 8 do 2, 2019. Antes eu quero deixar bem claro, né, as pessoas perguntam, ah, Pathy, baralho, baralho. Gente, meu baralho já tá todo embaralhado aqui, embaralho antes, porque imagina se toda hora que eu for fazer eu tiver que embaralhar, o vídeo vai ficar enorme. Então, ele é embaralhado e a partir desse baralho aqui, tá, dele todo, são as previsões para todos os signos, tá? Eu não pego, tiro as cartas e coloco aqui de novo, não, embaralho ele todo e as previsões vão sair daqui para todos os signos do dia, tá? Isso porque senão vai ficar muito, muito grande. Pra quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu joinha pra que na hora que tiver vídeo novo no YouTube te notificar, tá? Agradeço aos mil, né, inscritos, ultrapassamos mil inscritos. Então, já temos aí o vídeo da Magia do Anel, curtam, assistam, compartilhem, tá? Eu vou estar fazendo, na próxima semana, um vídeo próprio pra vocês fazerem comentários, pra mim estar fazendo sorteio, a partir desses comentários dos dois mapas astrais e das duas tiragens completas, ok? Então, sem mais demoras, vamos para as previsões. Previsões para Ares, 8 de 2 de 2019. Carta do navio, carta do sol e carta do urso. Vai ter aí alguém querendo fazer alguma, trazendo alguma dificuldade pra sua vida, viu, Ariano? Mas não vai conseguir, você tá com todo o brilho novamente, veio brilhando de novo e resolvendo seus problemas muito, muito rápidos. Então, eu vejo aí energia de sucesso nesse dia, mesmo com pessoas querendo atrapalhar essa energia, tá? Propício pra emprego, tá? Se você quer um novo emprego, tá? Atrás, tá desempregado, tá precisando de trabalhar, tá propício, tá propício pra até trocar de trabalho, tá? Uma outra proposta, tá propício pra quem tem um comércio, tá conseguindo lucros muito bons nesse dia, tá? Mesmo com a inveja aí das outras pessoas e querendo atrasar e atrapalhar a sua vida, tá? Como eu sempre falo, faça uma defumação no seu comércio, né? Acenda um incenso de prosperidade, de roupa demanda. Se você trabalha em casa, faça a mesma coisa, tá? Pra quem tem seu emprego, também vejo aí pessoas do meio de trabalho querendo dificultar seu dia, vindo com energias, fofocas, tá? Coisas pra trabalhar, mas não vai conseguir. Você tá com muita energia muito boa, vibrante, poderosa, então não vai ter problema nenhum nesse dia em relação ao trabalho. Também vejo reconciliação amorosa. Vejo a possibilidade, sim, de uma pessoa do passado estar voltando, tá? Que possa ter causado muita tristeza, dificuldade na sua vida, mas tá voltando aí diferente, tá? Com energia diferente. Solteiro também tem uma possibilidade muito grande de estar encontrando alguém. Então tá um dia bem propício, porque você tá aqui, ó, representando o sol, tá brilhando na sua vida. Então por mais que tenha algumas dificuldades do dia a dia, ou alguém querendo dificultar a sua vida, não vai conseguir, porque você vai ter sucesso, sucesso rápido, ok? Muita paz, muita luz e muita chão na sua vida. Touro, 8 de 2 de 2019. Carta da raposa, carta da montanha e carta dos pássaros. Vejo uma pessoa aí no seu meio, taurino, tá? Fazendo fofoca, fazendo intriga, aquele amigo falso que na sua frente fala mal dos outros e na frente, né, e longe de você fala mal de você. Então aí você sabe quem é essa pessoa, então fique esperto, que vai trazer dificuldades pra você. Você vai conseguir transpor as dificuldades desse dia, mas não tão rapidamente como você quer, tá? Se você tá querendo decidir alguma coisa aí, que tá com dificuldade, né, vai ser um pouco mais complicado. Então não é um dia pra estar decidindo nada, porque tudo vai acontecer devagar, tá? Faça um banho energético, pra dar uma energia boa aí pra você. Tem aqui no izinho, acima, pra afastar essas pessoas. Acenda um incenso de prosperidade, de afastar, pra afastar a inveja. Tem incenso pra afastar a inveja. Acenda na sua casa, no seu comércio, ou até mesmo no seu trabalho, se puder. Tá? Pra poder estar afastando isso. Não vejo um dia bom pra estar se recolocando no campo profissional. Tá? Pra quem também trabalha por conta, não vejo ganhos, ok? Quem já tá com seu trabalho, vejo intrigas e brigas e discussões no trabalho, então faça aquele banho energético que eu tô falando aqui e uma simpatia pra poder manter o emprego. Peço desculpas, gente, pelo barulho, tá? O barulho externo tá demais. Aqui eles nunca terminam a obra que tem aqui do lado e tá demais. Então é o melhor que eu posso tá fazendo pra vocês, ok? Como eu tava falando, se a energia exitar, não tome decisões nesse dia, porque não vai estar um dia muito propício pra tomar decisões. A energia da família tá pesada, não vejo ninguém do passado voltando. Também a reconciliação não tá boa pra esse dia, ok? Então faça aquele banho energético, façam-se partir pra manter o emprego e sempre firmando o seu anjo da guarda, ok? Muita paz, muita luz, muita chance. Previsão para gêmeos, 8 de 2 de 2019. Carta dos ratos. Carta do caminho. Carta da casa. Então vai estar um dia difícil pro geminiano, tá? Cuidado aí com roubos. Eu sempre falo, essa carta aqui é carta de alerta pra roubo, os mesmos roubos material. Na energia da família, eu vejo que você vai ter que tomar uma decisão, que vai mudar aqui o seu destino. Então tome essa decisão. E é relacionado à família. Se tiver que se afastar, se afaste. Às vezes, gente, a gente precisa se afastar de certas situações pra gente ser feliz, tá? Não tô falando pra poder acabar com o vínculo de família. Não é isso. Às vezes, pra gente se dar bem com alguns familiares, é melhor você estar longe. Então, se isso te faz bem, né, se isso ficar longe faz bem pra sua sanidade mental e espiritual, é o melhor é se seguir, tá? Então, se tiver que decidir por estar deixando a família, mas, né, e seguindo o seu caminho, tô falando família assim, a família original, pai, mãe e irmãos, tá? Se tiver que seguir o seu caminho longe deles, não se preocupe, siga, tá? Isso faz parte da evolução do ser humano, né, desvincular dos pais e seguir sua vida. Isso não vai te atrapalhar de maneira nenhuma. e, de repente, vai até trazer um convívio melhor pra você com eles, tá ok? Então, assim, não vejo recolocação profissional nesse dia, tá? Eu vejo, sim, probabilidade de estar sendo roubado. Quem tá aí com o seu, né, trabalhando por conta, também não é o dia de ganhar, de ter grandes somas, tá? Cuidado aí quem tem comércio pra não ser roubado. Quem tem o seu trabalho, faça simpatia aqui pra manter o trabalho, tá? Pra não ter o perigo de ser demitido. Com relação ao amor, não vejo reconciliação, tá? Eu vejo mesmo aqui, como eu falei, uma energia muito forte de decidir questão de família, tá? De permanecer junto ou não. Sinto isso muito fortemente aqui. Então, vai estar vindo um amor do passado, né, solteiros, vão continuar solteiros nesse dia. Faça uma oração ao seu anjo da guarda, tá? Faça um banho de clareamento de mente aqui pra você tá decidindo essa questão em relação à família da melhor maneira possível, geminiano. Muita paz, muita luz e muita cheia na sua vida. Câncer. 8 de 2 de 2019. Carta da Estrela, Carta da Cobra, Carta das Nuvens. Cânceriano aí vai estar brilhando, tá? E isso vai trazer muita inveja, traição, que vai acabar trazendo pensamentos negativos pra você. Cânceriano, você tem o brilho, você tem a energia, então não tem o porquê de pegar essa energia de traição, de inveja, tá? E ficar aí depressivo, ficar com essa energia negativa, tá? Por quê? Porque você tá brilhando, é por isso que vem essa inveja em cima de você. Porque você tem o seu brilho próprio. Então, isso chama atenção e acaba acarretando inveja de outras pessoas. Então, não tem necessidade de você tá com esses pensamentos negativos, não, tá? Porque o brilho tá com você. Tá certo? Então, assim, eu vejo, mesmo com essa energia pesada de inveja, eu vejo um dia produtivo pra você, vejo, sim, recolocação profissional, vejo ganhos pra quem tá trabalhando por conta. Quem já tem o seu próprio emprego, vejo um grande, uma grande fofoca e inveja no meio de trabalho, mas o seu brilho vai tá tão forte que vai tá ofuscando isso aqui, essas energias. Então, não precisa, tá? Começou a ficar com algum pensamento negativo em relação só porque tem pessoas invejosas no meio? Não tem necessidade, não. Porque você tem o seu brilho próprio. Deixa eu arrumar minha blusa aqui que ela é meio estranha, gente. Então, você já tem o seu brilho próprio e isso incomoda as pessoas. Tá? Então, no meio do trabalho, tenta fazer uma meditação na hora do almoço, né? Escutar uma música mais tranquila pra poder ficar. Se puder levar algum incenso, pode estar colocando. Se você trabalha por conta, leva incenso pra sua loja ou se você trabalha em casa, acende um incenso de prosperidade e abertura de caminhos, tá? E afasta invejos. Na casa de um bando você encontra todos esses incensos. Faça uma oração pro seu anjo da guarda, tá? E veja, sim, reconciliação amorosa, apesar dessa inveja. Veja, sim, uma pessoa do passado voltando, tá? Porque seu brilho vai estar muito forte. Quem tá solteiro pode estar, sim, encontrando uma pessoa bacana, mas cuidado aí com a fofoca, com a inveja dos outros, tá? Às vezes pode deixar dúvida e não. Se chegar uma pessoa aí, uma pessoa legal, pode estar aproveitando e namorando, sim, tá? Tendo um relacionamento, sim. Mesmo que essa inveja te cause algum pensamento negativo com relação à pessoa. Energias da família. Você tá super em alta, cheio de energia, cheio de brilho. Então, não deixe que essa energia atrapalhe o seu dia, tá? Não tem porquê. Mas faça um banho energético ou de clarear a mente, tá aqui em cima, tá? E aproveite o seu dia aí porque você tá brilhando, canceriano, e isso atrai energia negativa de pessoas invejosas, mas nada vai atrapalhar o seu dia. Muita paz, muita luz e muita cheia na sua vida. Previsão para Leão, 8 de 2 de 2019. Carta da Cruz, Carta do Caixão e Carta dos Trevos, tá? Você vai estar com uma dificuldade aí de deixar o que é velho pra trás, tá? Você tá com uma necessidade muito grande de renovação. Pode ser em questão de amor, pode ser em questão de trabalho, tá? Mas eu vejo uma questão aqui de relacionamento. Sabe aqueles relacionamentos que não precisam mais acontecer? são relacionamentos tóxicos, então tá na hora de você deixar essa dificuldade pra trás e renascer. Mas você tá sentindo muita dificuldade de começar de novo, você tá cheio de dúvidas, né? Você tem medo do novo, mas não tenha. A Carta do Caixão vem mostrando aqui, renascimento, coisa boa. Então assim, deixar pra trás, recomeçar, às vezes é dolorido, É doloroso, a gente fica com medo de iniciar algo novo, mas não precisa, porque aqui, ó, vem a Carta dos Trevos trazendo total sorte. Então, Leonino, se tiver que resolver, decida sim, deixa aí esse trabalho ou esse relacionamento, tá? Pra trás, porque já não te serve mais, tá? As portas abertas pra você tá reiniciando algo novo e cheio de sucesso em sua vida. Então tá um dia propício pra recolocação profissional? Tá sim, porque é novidade, coisas novas na sua vida. em relação a quem trabalha por conta, tá? Tá na hora de você, já bateu na mesma tecla aí, tá na hora de você procurar novos caminhos, tá? Eu sei que tá difícil você se decidir, mas se tiver que acabar com esse empreendimento, é melhor acabar com ele agora, né? Porque você vai ter sorte em novos empreendimentos, em novas ideias. Então não se apegue ao passado não, ao que tá, à coisa ruim que tá acontecendo na sua vida não. A gente fica tão agarrado nisso que a gente tem dificuldade de deixar pra lá. Então, sim, o comércio, seu comércio, seu trabalho, ele não tá te dando lucro, então assim, já para eu pensar que ele tá te dando mais problemas, então tá na hora de deixar pra lá, né? E começar de novo. Tá? Você é forte, você tem brilho e tem sorte. E tá na hora de recomeçar. Mesma coisa pra quem já tem seu trabalho fixo, tá? Não tá trazendo satisfação mais, trazendo mais tristeza do que alegria, tá na hora de você dispensar e recomeçar. Porque a sorte tá do seu lado. Vejo reconciliação amorosa desde que esse relacionamento mude completamente, se ele se transforme, tá? Porque se, caso contrário, eu vejo, sim, uma separação, tá? Vou tirar isso que já não me serve mais e vou começar novamente. Pessoa do passado voltando? Não, não vejo uma pessoa do passado voltando, pelo contrário, eu vejo pessoas novas chegando. Um amor novo pra quem tá solteiro, sim, isso eu vejo, vejo sim, recomeço, tá? Energia da família tá boa, uma energia de recomeço, quem sabe mudar de país, mudar até de cidade, ou mudar apenas de casa, vai ajudar demais na energia da família. Então, muita paz, muita luz e muita cheia na sua vida. Previsões para virgem, 8 de 2 de 2019. Carta da aliança, carta da âncora e carta do envelope. Então, vejo notícias boas chegando, tá? Uma proposta pode ser amorosa ou profissional e vindo pra te trazer estabilidade, tá? Então, se for uma questão aí de trabalho, agarre, se for uma sociedade, agarre, porque tá vindo estabilidade. Mesma coisa, aparecendo uma pessoa nova aí na sua vida, te fazendo uma proposta de namoro, tá na hora de aceitar, porque isso aí pode ser um compromisso, se transformar num compromisso muito, muito mais sério, tá? Pode ser também, virginiano, alguém te propondo casamento, noivado, né? Concretizando um relacionamento que já existe, tá certo? Então, está bom, sim, pra recolocação profissional, novas propostas, novas notícias e concretização. Se você tá, trabalha por conta, tá? Bons frutos, tá? Vai ter aí um momento de estabilidade muito, muito bom. Pode pintar, sim, uma proposta de sociedade, de aliança aí. Cabe você escolher ou não, porque você tá num momento bom já, tá mostrando aqui, pelo menos, nesse dia, vai ter um momento muito propício, tá? E se aparecer aí, você achar que vale a pena, né? Invista, sim, nessa sociedade. notícias boas pra quem aí tem o seu emprego, tá? Notícia de promoção, aumento de salário, vejo também, notícia boa aqui pra quem fez concurso, concurseiro, está muito aberto aqui pra concurseiro, fez concurso, foi aprovado, pode estar chegando aí, ó, rápido, é, a sua convocação, pra quê? Pra um trabalho estável, bem estável, estabilidade financeira. Reconciliação amorosa, muito, muito bom, que pode até gerar aí, ó, um relacionamento mais sério, né? Pessoa do passado voltando, sim, notícia de pessoa do passado voltando e querendo, sim, agora, tá pronto pra um relacionamento estável. Quem tá solteiro, como eu falei, vai aparecer notícias aí, vai aparecer alguma novidade em relação de alguém, sim, aceite a proposta da pessoa, porque ela tá querendo sim, namorar. Então, tá na hora dos solteiros estarem namorando, tendo um relacionamento estável. A energia da família não podia estar melhor, né? Com novidades, muita coisa bacana, então, a energia é muito, muito boa. Então, só tem a aproveitar esse dia, Virginiana. Muita paz, muita luz e muita chana na sua vida. Libra, 8 de 2 de 2019. Carta da Lua, Carta dos Peixes e Carta dos Livros. Libriano, uma energia muito forte pra você que tá querendo voltar a estudar ou fez concurso, tá? Tá com a criatividade em alta, então, aproveita aí se você fez concurso, pode estar te chamando, porque eu vejo aqui, né, fartura e prosperidade, a Carta dos Peixes representa. Então, você fez concurso aí, pode estar sendo chamado a qualquer momento. Tô sentindo aqui a energia da Lua aqui, né, muitas das vezes ela vem com uma ilusão, mas não, aqui eu vejo como criatividade, vai estar com muita coisa na cabeça, então, vai estar super criativo, o que vai estar ajudando nessa questão de estudos e trazendo a prosperidade. Então, tá um dia muito bom para recolocação profissional, sim, tá? Para quem está aí trabalhando por conta, vai estar estudando novos métodos de estar lucrando muito, muito mais e vai estar conseguindo, tá? Vai estar com criatividade aí para poder estar lucrando mais nesse trabalho e quem já tem trabalho vai estar se dedicando a uma reciclagem, a algo relacionado ao trabalho e que isso vai render, sim, uma promoção. Vejo reconciliação amorosa, tá? Você com criatividade para estar chegando até perto da pessoa amada e pedindo aquela desculpa e com êxito, vejo que a prosperidade aqui não é só financeira, a prosperidade é em todos os setores. Vejo a pessoa do passado voltando e você estudando bem se quer ou não, tá? Se quiser, vai ter, sim, uma prosperidade, aí vai ser um relacionamento bom. quem tá solteiro pode sim estar chegando alguém e alguém de repente você vai conhecer no âmbito de escola, de curso, até mesmo de trabalho. Alguém aí diferente, alguém novo na sua vida. A energia da família tá maravilhosa, com muita prosperidade, muita alegria, então é só curtir esse dia. Muita paz, muita luz e muita chá na sua vida. Escorpião, 8 do 2 de 2019. Carta do cão, carta da chave e carta da mulher. Se você for mulher, ela te representa, se for um homem, representa uma mulher na sua vida. Então, se você for mulher, você vai contar com uma ajuda de uma pessoa pra abrir portas financeiramente de trabalho ou até mesmo de amor pra você. se você for homem, vai ter uma mulher na sua vida que vai vir te ajudar, né, vai ser sua amiga aí, abrindo essas portas pra você nesses quesitos, tá gente? Não é só questão amorosa não, questão financeira, saúde, então vai ser alguém que você vai contar com a ajuda nesse dia pra estar resolvendo essas questões, todas as questões que você precisa. Então, vejo sim, abertura de caminho pra recolocação profissional tá ótimo, ganho sim com a ajuda dessa pessoa ou com a ajuda de um amigo, caso você seja mulher, então vai ter ganho sim pra quem trabalha por conta. Vejo uma ajuda muito bacana no ambiente de trabalho seu, vai ter uma ajuda, você vai ter um companheiro ou uma companheira que vai te ajudar a estar abrindo portas aí nesse trabalho ou até decidindo que rumo tomar ou segue ou não nesse emprego, tá? Vejo também uma reconciliação amorosa muito, muito forte com a ajuda aí de amigos. Pessoa do passado voltando, pode ser uma mulher, né, caso você seja homem, voltando pra sua vida se você for mulher. Com a ajuda de amigos, essa pessoa volta pra sua vida sim, escorpião. Vejo pessoas também solteiras encontrando um amor nesse dia. Então, a energia é uma energia muito boa e uma energia assim, de amizade, de amigos, contando com amigos pra te auxiliando. Pode ser amigos reais, materiais, né, de carne e osso ou pode ser amigos espirituais. Mas que você vai contar com a ajuda de amigo, sim, nesse dia vai. E eu sinto uma energia muito boa. Então, a energia da família tá boa pra você estar curtindo em família, curtindo o dia. Com os amigos. Então, muita paz, muita luz e muita cheia na sua vida. Previsão pra Sagitário, 8 de 2 de 2019. Carta das flores, carta dos lírios, do buquê de lírios e carta do coração. É, Sagitariano, tem que tá bom mesmo pro lado amoroso, né? Vejam a energia muito forte de amor, de reconciliação, pessoa do passado voltando, voltando pra ficar muita, muita alegria. Então, seu dia hoje tá muito, muito ligado à questão amorosa. Vejo sim uma recolocação profissional, pode sim tá acontecendo, tá? Vejo também ganhos pra quem tem, trabalha por conta, quem tem seu trabalho também vai ter alegrias nesse dia, mas que eu vejo mesmo é uma forte energia de amor, tá? Então, se tá com um relacionamento aí, obrigado, vai fazer as pazes, pode ter até, se for um namoro ou um noivado, pode estar partindo pro casamento ou até, se for namoro, partir pro noivado, tá? Vejo pessoas do passado voltando e voltando pra ficar, sagitariano. Vejo também pra solteiros aí, pra quem não tá esperando ninguém, uma pessoa voltando e voltando, ó, aparecendo e aparecendo pra ter um relacionamento sério com você, então assim, ah, tô solteira, não tô esperando ninguém do passado, então pode surgir alguém aí novo, tá? Então, eu vejo assim, vai ser o dia do amor pro sagitário, aproveita essa energia de amor, vai namorar, vai beijar muito na boca, viu, sagitariano, porque é um dia muito propício pra isso, muita paz, muita luz e muita chance na sua vida. Previsão para Capricórnio, 8 de 2 de 2019, carta do homem, carta do jardim e carta da criança. Se você for homem, te representa, se você for mulher, representa um homem na sua vida, tá? Se você for mulher, esse homem vai aparecer na sua vida, vai te trazer alegrias, felicidade, senão vocês vão passar momentos maravilhosos juntos, tá ok? Se você for homem, vai ter momentos de alegria e de felicidade do lado de quem você ama. Profissionalmente, pode ser também alguém chegando com uma proposta pra você que vai te render alegrias, tá? E muita coisa boa. Então, tá propício demais pra recolocação profissional com a ajuda de alguém. Pra quem trabalha por conta, pode também ter uma ajuda financeira de uma outra pessoa, querer investir no seu negócio, nem vai querer ser seu sócio, vai querer mesmo investir no que você faz, porque sabe que você faz bem feito e vai te trazer alegrias e satisfações. Pra quem tem seu trabalho. É um dia também de muita satisfação profissional. Então, sim, vai ter ajuda aí no meio de trabalho. Pode estar se reconciliando com o amor, tá muito, muito bom. Vejo alguém do passado voltando, tá? Vejo, sim, o amor do passado voltando. Se você for homem ou uma mulher na sua vida e se você for mulher é esse homem voltando aqui. Vejo pessoa também nova pra quem tá solteiro. Tá? um amor novo chegando aí pra te trazer alegrias. Então, Capricórnio, hoje tá um dia muito bom também pro seu lado amoroso. Dá paz, muita luz, muito achar na sua vida. Aquário, previsões para 8 de 2 de 2019. Carta do Cavalheiro, Carta da Foice e Carta do Chicote. Vai estar um dia aquariano que você quer decisões, tomar decisões e quer ter êxito, mas não vai ser assim. Vai ser um dia mais difícil, tá? Com algumas dificuldades, você vem mostrando as duas cartas aqui, dificuldade profissional, dificuldade amorosa, dificuldade até de comunicação. Eu vejo uma dificuldade muito grande de se comunicar, sendo que você é um comunicador muito, muito bom, né? Aquariano. Mas esse dia você não vai estar se comunicando bem, não. Então, assim, tudo que você for falar, meça bem o que você for falar. Pense antes de falar. Porque tem uma grande probabilidade de você estar falando pelos cotovelos e acabar brigando com alguém que não precisava. Tá? Então, não dá um dia para recolocação profissional, não dá um bom dia para ganhos para quem trabalha por conta, nem para quem tem um emprego fixo. Tá? Não vejo amor do passado voltando, nem reconciliação, nem um novo amor para o solteiro chegando. O que eu vejo é momento de reflexão, de pensar antes de falar, meditar, acender uma vela para o anjo da guarda e se resguardar nesse dia. Ok? Aquariano, muita paz, muita luz, muito achar na sua vida. Peixes, 8 de 2 de 2019. Carta da torre, carta da garça e carta da árvore. Um dia muito, muito bom, pisciano, contando com a ajuda espiritual aí, chegando novidades, tá? que vão te render frutos. Pode ser novidades profissional, tá? Um bom emprego chegando aí. Pode ser uma gravidez, um relacionamento que vai te trazer gravidez, né? Trazendo frutos aí. Então, vejo coisa boa chegando para vocês nesse dia com a ajuda espiritual. Recolocação profissional? Ótimo, né? E o emprego que você vai conseguir vai te render bons frutos. É... Para quem trabalha por conta? Ótimo, muitos frutos e raízes aí nesse dia. Para quem tem o seu trabalho, novidades no ambiente de trabalho, novidades que vai sim trazer melhor ganho. E tudo isso com a ajuda espiritual. Reconciliação. Muito bom para reconciliação. Aí, ó. Tanto que eu vejo gravidez aí nessa reconciliação. Se não quer ter bebê ainda, então se previna, tá? Porque eu vejo nessa reconciliação aí uma probabilidade de ter, sim, uma gravidez. Pessoa do passado voltando, sim, novidades aí, a pessoa do passado voltando e voltando para ficar com raízes. Tudo isso, gente, com a ajuda espiritual, tá? Nesse dia está forte. Estou solteiro, Paty. Vai aparecer? Vai. Aqui as novidades, aparecendo pessoas novas aí para vocês, piscianos. Então, agradeçam muito a ajuda espiritual. Está sendo uma vela, sendo um incenso de gratidão para o seu anjo da guarda que ele está te guardando, te guiando muito nesse dia. Muita paz, muita luz, muita chance na sua vida. Gostou do vídeo? Então, já sabe, se inscreva no canal, deixe aquele joinha, tá? Ative o sininho que você deixou naquele joinha enquanto você for. Quando tiver vídeo novo, notifica vocês, então, qualquer vídeo novo do canal, o YouTube está notificando, tá? Faça um comentário, compartilhe com os amigos, eu adoro ler os comentários, eu respondo, eu coloco coraçãozinho, eu estou sempre lá lendo todos os comentários, tá? E lembrando que essa tiragem aqui vale para signo solar, que é o signo que você nasce, ascendente ou lunar. Então, exemplo, sou ariano, meu ascendente é gêmeos e tenho lua em touro. Então, eu vou olhar esses três para poder complementar a minha leitura. Muita paz, muita luz, muita chance na sua vida.